Bom dia, o sol já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você fala todos, sai da minha live quando eu gosto de você Nem quem fala todos gosta de quem fala todos, todos ó, meus óbvios, e aí, vocês estão bem? Rapaz, eu fico pensando, vocês, vocês são muito doidos, porra, sério, é sério, ei, ei, vocês são muito doidos Estão empolgadinho pro carnaval, estão viajando pra carnaval, carnaval é a desculpa perfeita pra fazer merda, né? É a desculpa perfeita pra você fazer tudo que você quer fazer, mas tem vergonha de fazer Quando não é carnaval, ah, mas é carnaval, aí tá de boa, ah, que não sei o que, é carnaval Eu vou contar umas histórias minhas de carnaval, que eu não me orgulho, gostaria de deixar claro, não me orgulho Mas foi uma fase, foi uma fase da vida, né? Eu passava carnaval na casa do meu primo Joãozinho O Joãozinho morava na Rua do Bonfim, Olinda Quem é de Pernambuco aí sabe que era a melhor rua do carnaval de Olinda, era a Rua do Bonfim Porque por mais, isso acontece na cidade de vocês também Por mais que seja uma coisa pública e qualquer um possa ir pra qualquer rua Na Rua do Bonfim ficava a galera my playboy Ficava as gatinhas, ficava os caras bonitão Ficava a galera, se segmentava automaticamente, tá ligado? Dividia automaticamente E aí a gente ficava nessa rua, o Joãozinho morava lá E a gente fazia muita merda, véi Só que era uma merda divertida Não era merda de merda Meu Deus, que coisa horrível, não Era merda do pai da gente Vem e dá risada na cara da gente, entendeu? Da merda que a gente fazia A gente tinha um bloco A gente criou um bloco Que era os donzelos A gente se vestia de donzelos Eu botava uma bermuda com um cinto aqui nos peitos O cabelo ficava assim, divididinho no meio Todo lambido de gel Véi, e saia pela rua Perguntando, isso era de noite já Todo mundo bebe com sua porra A gente saia de noite Na rebarraca perguntando se tinha leite E eu todinho, meu amigo O rebarraqueiro ficava puto com a rejeição Você também? Tem todinho? O cara fazia Como é, meu irmão? Eu todinho, copo de leite Eu queria um copo de leite Que eu não bebo Era muito trabalho A gente era muito donzelos E o bloco era os donzelos Mas a gente ia, né? Só que numa dessas vezes Numa dessas vezes Tinha nos postes Tinha as placas, né? As placas indicando Pra onde você tinha que ir à rua Tal, sei o que, tal Aí eu não lembro disso De alcoolizado que estava Sei que eu acordo no outro dia Com gente batendo no portão Batendo no portão da casa E eu, caralho O João olhou pra mim assim Com uma cara de morto Nesse dia O João tinha um cachorro Chamado Pensador Era um labrador Em homenagem ao Gabriel Pensador Meu primo, né? E aí Pensador tava dormindo Na cama de João E o João no chão Aí eu disse Ô João, véi O que foi que houve, véi? Aí ele disse Ô, véi Uma vez na vida Começou a chorar Uma vez na vida, véi O cachorro dormiu na cama Ele dorme no chão Todo dia, véi Aí eu disse Meu Deus do céu, véi Que cachaça torta do caralho Aí eu fui ver O que porra Tavam batendo na porta Chegando na porta Tem uma galera Fardada da prefeitura Fardada da prefeitura Opa Opa Que assim O sol Batendo na cara Quase morto Aí ele disse Se essa placa Não tiver no lugar certo Em meia hora Eu vou multar a casa Em 20 mil reais E saiu Aí eu falei Que placa, véi? Aí eu saí Da casa E olhei pra casa Quando eu olhei pra casa Tinha uma placa Uma seta E a frase Ladeira da Sé A gente bêbolo No dia anterior Subiu no poste Tirou a placa do poste Que indicava Que era pra ir pra ladeira da Sé Que é uma ladeira alta Da porra lá em Olinda E a gente resolveu Botar na frente da casa Mas Guto Por que? Excelente pergunta Não faço a menor ideia Muito provavelmente Na cabeça da gente Naquele momento Fazia sentido Fazer essa atitude Entendeu? E a gente botou A placa Aí vai a gente Oito horas da manhã Ressaca do caralho Um sol, meu amigo Uma lua Pra cada sovaco Então assim Tinha dois sols Só pra mim Aí a gente pegou a placa E sobe Pra amarrar a placa De novo Aí o fiscal volta Não faço mais não Que não sei o que Deu um esporro na gente Caralho Puta que pariu Mas eram as merda Que a gente fazia No carnaval, né? Tem gente que faz Outras merdas, né? Tem gente Que liga pra ex Tem gente que fica bebo E faz merda maior Mas ainda assim Continua a ser uma desculpa Pra fazer, né? O pior disso, turma É que vocês vivem Nesse ciclo Nesse ciclo De encontrar a justificativa Pra validar o fracasso A vida inteira Não é só no carnaval, não Tá ligado? Não é só no carnaval, não Ah, hoje é sexta Hoje pode Ah, mas domingo Acorda cedo Domingo não é dia de acordar cedo Ah, não Ah, final de semana É pra desestressar Não é pra pensar Nos problemas da semana E aí você vai E aí você vai E aí você vai E aí você vai Teve um dia Que João tava tão bebo Que ele comprou Um cajá Um cajá Um cajá Aquela frutinha Cajá Por cinquenta reais Eu quero um cajá E o cara lá É cinquenta coto Só tinha um cajá O cara pegou o cajá do chão Eu acho E João comprou Por cinquenta reais O cajá Eu disse Rapaz, que cajá caro da porra Nem comeu Nem comeu Só comprou mesmo Porque bebo Bebo fazendo merda E justificando a merda Na parada de Porra, mas é carnaval Hoje pode É de boa Carnaval é isso aí mesmo E aí continua Nessa parada Continua nesse ciclo Vicioso E nós temos Duas maneiras De nos mantermos Do jeito que a gente tá Ou a gente Encontra justificativa Pra validar O fracasso do agente Ou A gente olha Pra quem faz diferente E tenta diminuir Quem faz diferente Fica esse cara aqui O André Raposo Quito Papo de coach O André escreveu Papo de coach Como se fosse Uma coisa ruim Pergunta quantas lives O André fez Na vida dele Pergunta quanto O André tá faturando No mês Pergunta quanto O André Tem uma vida Que ele diz que ele tem Não tem Só que é mais fácil Eu encontrar Um problema Do outro Pra justificar O meu fracasso Do que eu olhar O que o outro Tá fazendo E dizer Será que faz sentido Como é que eu faço isso daí Porque a gente Turma Só é reativo Aquilo que a gente Concorda A gente Só é reativo Aquilo que a gente Concorda Então quando alguém Chega pra você E diz Porra tu engordou E tu fica puto É porque tu concorda É mais fácil Fazer com que o outro Mude a forma de me ver Ou fazer com que Eu deixe de me ver Como eu tô me vendo Esse é o game Que vocês tem que entender É isso que vocês Têm que acordar pra vida Como Eu me torno Uma pessoa Que vai ser diferente Eu fiz hoje Uma sequência De stories Falando sobre A minha mudança Pra Florianópolis Tudo que aconteceu Como é que eu comecei No digital E tudo mais né Eu lembro que a primeira Venda que eu fiz No digital Faz uma década Foi em 2013 Faz mais de uma década Foi a minha primeira Venda no digital Eu não sabia nem O que era Que tava acontecendo Eu não sabia nem Pra onde é que era pra ir Eu só tava indo E por que que eu tava indo? Porque eu tinha certeza Vou assular o nariz aí Fecha o olho Eu tinha certeza Que eu não queria estar Aonde eu tava Então grande parte das coisas Que a gente quer alcançar Parte Do saber aonde A gente não quer ficar Eu quero emagrecer Qual treino devo fazer Melhor crossfit Tua musculação É melhor tomar BCAA Ou whey A creatina Antes ou depois Eu treino Nada disso é importante O mais importante Não é o que tem que ser feito É o que tem que deixar de fazer Quais são os meus comportamentos Que me fizeram estar Na vida que eu tô hoje? Porque vocês tem que entender o seguinte 100% Pega essa 100% dos problemas Que você tá enfrentando Foi você que criou 100% dos problemas Que você tá enfrentando Foi você que criou Não tem pra onde correr Dinheiro é consequência Estética é consequência Saúde é consequência Um bom casamento É consequência Consequências de padrões De comportamento Que eu venho adotando Sejam eles positivos Ou negativos O que é que você tem feito Pra ter uma vida melhor O que é que você tem feito Que te mantém tendo a vida Exatamente como ela tá tendo agora Porque se eu perguntar aqui Pra maioria Quem é feliz A maioria vai dizer que é feliz Quer ver? Quem é feliz Escreve aqui Se é feliz Escreve aqui Se você se considera uma pessoa feliz Escreve aí Eu sou feliz Escreve aí Vê que doideira eu vou fazer com vocês Escreve aí Eu sou feliz Escreve, escreve, escreve Eu sou feliz Se você se considera uma pessoa feliz Escreve Escreve aí Ó A Jane disse que é feliz Quem mais? Quem mais? O Lucas disse que é feliz A Neide disse que é feliz Eu estou ficando A Monese disse A Michelle disse que é feliz A Neia disse que é feliz A Flavia disse que é feliz Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma live diferente hoje Eu vou chamar um de vocês Pra entrar ao vivo Aqui comigo Pra eu desbloquear você E dar mais clareza Do que você tá falando Então clica aqui Ó Clica aqui Nessa camerazinha Que eu vou escolher um de vocês Que disse que é feliz Pra que a gente consiga Dar mais clareza Na sua cabeça Por quê? Porque quando eu não tenho clareza Do que eu tô falando Eu tô vivendo de acordo Com padrões de comportamento Criado em outros momentos Por outras pessoas E por outros motivos Então eu não tenho A certeza do que eu tô falando Eu só tô falando Ah, eu sou Eu não sou É isso É aquilo E assim vai Então eu vou chamar alguém aqui agora Pra ele dar uma desbloqueada nisso Vê que doideira que eu vou fazer com vocês Deixa eu escolher alguém aqui Olha Deise Oliveira Eu esqueci de falar as regras, né? Meu Deus do céu Deise, por favor Faça parte das regras Cadê a Deise? Bom dia Oi Você tá dirigindo ou não? Estou Mas eu estou Estou em Recife Aí não pode Eu vou parar Vou parar em um segundo Tem que parar logo Não bate o carro Corre Correu Porque entrou na live de Guto Aí fudeu Já pensou E logo aqui em Recife Aí não dá Cadê? Parei Parou mesmo? Parei Ótimo E aí, Deise? Bom dia Bom dia Tá bem? Tô ótima Gostou Melhor agora Coisa boa Eu vi que na sua foto do perfil Tem duas crianças, né? Quem são? É, meus filhos Quais os nomes? É, Davi, 10 anos E o Gael de 2 Meu presente da pandemia, hein? Aos 45 anos Olha, eu tinha o que fazer, né? Vamos ali, amor Olha, eu fiz 11 tratamentos do meu primeiro filho Olha só Quando tem que vir, vem, né? Quando tem que vir, exatamente Que legal Como é o nome do marido? Carlos Carlos Tá com ele ainda? Tô Ontem a gente fez 14 anos E com o marido Demoraram? Não, porque ele tá em São Paulo Ah, tá trabalhando Legal Deise Quando eu perguntei quem era feliz Tu foi o Adair que falou que é, né? Sim Eu vou falar com você Como eu falo com os meus clientes de mentoria Tá Como eu falo com os meus clientes De qual produto Eu tô seca todo dia Tá curtindo? Tá gostando? Eu perdi 11 quilos já Ah, e quanto tempo? Agora tem desde 18 de setembro Que eu comprei o programa Bom, 18 de setembro agora Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro Cinco meses, 11 quilos Foi Eu fiz uma dieta antes E aí peguei o embalo E comprei o projeto E tô lá, seguindo Como é que é Dentro do seca todo dia Pra fazer dieta Tá os treinos De boa pra fazer, tranquilo? É, tranquilo 15 minutos, 20 eu faço Às vezes eu faço pelo celular mesmo Que legal Me diz uma coisa Eu moro em aldeia Aí é mais fácil Porque eu corro muito Quando eu pergunto se uma pessoa É isso ou aquilo E ela diz sou ou não sou Eu parto do pressuposto Que essa pessoa entenda O que é que ela tá dizendo Que é ou não é, certo? Faz sentido? Sim Por exemplo, Deise Você é uma pessoa canalha? Não O que é canalice? Canalice é uma pessoa Não ser fiel com ninguém Olha só, entendi Tu já disse alguma vez pra tu Que tu ia começar uma dieta E não começou? Muitas vezes Tu já disse alguma vez Que ia fazer alguma coisa E não fez? Sim E tu foi fiel? Fiel contigo mesmo? Não Mas é porque é difícil, né? Essa parte A pergunta não é se é fácil ou difícil A pergunta é se é canalha ou não é É, fui Fui, fui Olhando nesse sentido Todos nós somos canalhas Todos nós prometemos alguma coisa Pra gente mesmo E a gente não faz O problema é que a gente dá mais valor Deise O problema é que a gente dá mais valor Às relações interpessoais Com outras pessoas Do que às relações intrapessoais Com a gente mesmo A gente esquece muito De falar com a gente mesmo Pra saber o que é que tá acontecendo Na nossa vida Então eu te perguntei Se tu era feliz Tu disse que era O que é felicidade? Então, hoje eu me considero assim Que eu tô De bem comigo mesmo, né? Eu não sei nem se A palavra é ser feliz Mas eu estou de bem comigo mesmo Veja Segura Tu tá indo pra outro caminho A pergunta foi muito simples A Deise disse Eu sou feliz E o Guto perguntou O que é felicidade Eu estou bem comigo Estou bem com a minha família Com o meu trabalho Com os meus amigos Eu me considero feliz hoje As coisas estão dando certo Estão dando certo Aí se uma coisa der errada E tu não é mais feliz Não, eu continuo sendo Mas é Eu vou ficar um dia triste Ontem, por exemplo Eu recebi uma notícia ruim Eu fiquei triste Ficou triste Mas não significa Eu sou triste Eu estava triste Então você não é feliz Você está feliz Eu estou feliz Opa, já mudou Mudou Sou diário, né? Olha como tá mudando É Só que você percebeu Que todas as coisas Que você disse Que te fazem estar feliz Foram do externo? Sim Não, mas eu estou bem comigo mesmo Eu te disse Primeiro Eu gosto de tudo Eu estou bem comigo mesmo Porque o trabalho está indo bem Minha família está indo bem Meus filhos estão bem Eu estou conseguindo fazer as coisas pra mim Eu tenho hoje um tempo pra mim Eu faço a minha atividade física Eu faço a minha dieta Eu consigo não procrastinar no meu trabalho Então assim Eu leio hoje Eu fiz alguns objetivos na minha vida Que eu estou tentando cumprir Então isso está me deixando feliz Satisfeita Vou te colocar com mais clareza sobre felicidade Olha como você disse coisas muito particulares E peculiares E que não são grandes feitos Estou conseguindo ler Não Dia a dia Tenho tempo pra mim A felicidade É a soma De momentos Que fazem sentido Você falou assim Se você queria controlar Você queria que ele não tivesse esse câncer Só que quando as coisas acontecem na vida da gente E a gente não tem controle Não tem por que dar atenção àquilo A habilidade de gerir emoções Vem da habilidade de entender Eu controlo isso que está acontecendo Não controlo Mas será que eu tenho influência? Eu posso fazer com que ele tenha uma vida melhor Mais tranquila nesse tempo? Poxa, eu tenho influência Então eu vou lá com assertividade só de razão E dou essa influência Porque senão você pega uma coisa que não é sua Como se fosse sua E por não fazer sentido fazer isso Você fica triste Porque a felicidade São coisas que fazem sentido E se não tem como controlar Por que você ficou triste? Então, não tem como controlar Claro Não tem como controlar Você tem como controlar sim Quando eu recebo uma emoção Ela só vai se transformar num sentimento Se eu der atenção a ela Se eu não der atenção à emoção Ela vai embora Da hora Então isso é treinável Isso pode ser controlado sim Por exemplo Você sabia que todas as vezes que seus filhos te veem A pupila deles dilata um pouco? Isso é com todos os filhos com todas as mães A pupila dilata um pouco Isso é uma emoção Isso é uma emoção Quando a emoção não é percebida Ela não vira um sentimento A sua emoção foi percebida Aí você para Em vez de ficar triste Ela diz Espera aí Eu tenho controle sobre isso? Não É um problema meu? Não Como eu posso fazer Para que essa pessoa que eu gosto Passe melhor Sobre o problema? O processo Olha como você se colocando No estado de presença Você inibe se sentir mal E pensa em como você pode ajudar Sim Entendeu a diferença? E aí você não fica triste Por quê? Porque isso está fazendo o sentido Que você está fazendo agora Eu não posso fazer nada Em relação ao câncer dele Porque eu não controlo Mas eu posso fazer alguma coisa Para ele se sentir melhor Eu posso fazer alguma coisa Para ele ter uma vida melhor E assim Não é só uma pessoa É a família toda Todo mundo fica muito mexido Ele perdeu a mãe tem cinco meses Também de um câncer Então a gente fica muito Sei lá Se fosse comigo Eu pensei Poxa, pode ser comigo Ele é meu primo E sangue Pode ser comigo Então você fica Por um momento triste E depois que tu pensou isso Pode ser comigo Tu foi em médicos Para ver alguma coisa Se tu tem alguma coisa ou não? Ainda não Foi ontem à noite isso Inclusive eu estou indo No médico agora Estou indo no médico agora Qual é a parada? Se apareceu alguma coisa Que eu desconfio Que pode ser ruim Eu vou resolver Eu fico dizendo Ai meu Deus Se for comigo E se acontecer isso E aí vai ter do que nada Tem que procurar Com certeza Tem que ir para cima Tem que resolver Então essa habilidade Em lidar com as emoções É o que faz você Não fugir para a comida Álcool Televisão Celular Você vira de verdade Uma adulta Que vai resolver O que tem que ser resolvida E a criança reclama E adulto faz o que? Resolve Eu tenho isso na minha cabeça Cliente é assim A cabeça é outra Eu tenho isso na minha cabeça Eu tenho isso na minha cabeça Olha isso turma A Neyza em 5 meses Perdeu 11 quilos Está com mais tempo para ela E está já sabendo lidar Com as emoções dela Por quê? Porque ela não pode ficar triste Pela situação do filho Do primo Mas isso foi ontem de noite Hoje ela já está indo resolver o problema Isso é ser adulto de sucesso Adulto é aquele que faz O que tem que ser feito Adulto de sucesso É aquele que quer fazer O que tem que ser feito E tem dia que a gente não está bem A gente faz Procrastina Fazer as coisas Aí no outro dia a gente retoma Porque a cabeça do ser humano É difícil, né? A ideia é ser melhor que ontem E pior que amanhã Exato Você dar um reset assim É difícil Todo dia você está procurando O que é que eu não fiz Que vai me fazer melhor Vou te dar Ah, eu não li Mais uma dica Vou lá e leio Diga Dizer que é difícil Deixa mais fácil Não Então não Eu nem penso Diga que é difícil É, eu nem penso Mas eu sei que tem coisas que é difícil Mas dizer isso Não deixa fácil Então você não vai me ajudar Por que eu falo? Fala Esquece isso Em vez de dizer Poxa, isso é difícil Pergunta Como é que eu deixo fácil? É outro É outro nível É outro nível De assertividade mental Entendeu? E isso faz Que você não tenha Sobrepeso mental E dê emocional Aí você tem mais tempo Para você Para perder peso Para os seus filhos Para ler e tudo mais Guto, eu sou teu fã Tua fã Tua fã Não tem nação Obrigado por ter entrado na live Viu? Ó Um beijo Um beijo Tchau, tchau Bom dia Tchau Entenderam, turma? Entenderam? É sobre assertividade É sobre querer fazer a parada Dentro do meu desafio Eu entrego Exatamente isso aí Isso que eu fiz com a Deise aqui De mostrar as palavras certas Nada mais é do que Jejum de dopamina Eu aplico o jejum De dopamina Para que ela tenha Menos sobrepeso mental E emocional Para tomar decisões Mais assertivas Isso eu entrego Para você Em 21 dias É só escrever Eu quero É só escrever Desafio aqui agora Que eu vou te mandar Um direct Explicando tudo É simples Demais Fala cacauzinho Essa é a parada Vocês precisam entender E aprender a lidar melhor Com as emoções de vocês Para parar de fugir Para álcool, comida Sexo, celular, televisão Para ter mais tempo Para você Para entender Que o problema do outro É do outro Por mais que ele influencie em mim Eu que determino O quanto de influência Eu vou receber O que o outro fala É problema do outro Como eu recebo É problema meu Você tem que trabalhar Isso Você Você é muito boa Em resolver o problema do outro Os seus problemas Quando é que eles vão ser Resolvidos Quando é que isso vai entrar Verdadeiramente na sua vida Para que você se torne um adulto Para resolver Em vez de ser um adulto Que reclama Ai é muito difícil Ai é complicado Ai meu Deus Ai que Não, não Como é que eu resolvo Esse é o desafio Que eu entrego para vocês Em 21 dias Eu vou entrar na sua cabeceia Meu amor Eu vou Eu vou alugar um triplex Na sua cabeça Você vai se transformar Em outra pessoa Em 21 dias Não vacile não Cai para dentro Que é nóis Agora Eu tenho que ir embora Porque eu vou fazer Minha barba Que já está muito grande Então quem escreveu o desafio Pode correr E olhar seu direct Que já está lá O direct Explicando tudinho para você Beijo no coração Valeu É nóis Até mais Tchau, tchau 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 Tchau